Olá, salve, salve, segunda-feira e mais um Estação Cultura, começando no teu final de tarde e começo de noite, chegando até tua TV, computador ou dispositivo móvel pelo sinal digital da TVE do Rio Grande do Sul e também pelo nosso site, o tve.com.br. Nós começamos a semana conversando sobre a mostra Cinema com Vida em cartaz na Sala Redenção. Também falamos sobre o projeto Arte Pública do grupo de atuadores Oi Nós Aqui Travês e o do Júlia Pese e Rafael Lopes mostram sua música no nosso palco estúdio. A mostra Cinema com Vida inicia hoje trazendo artes visuais, literatura, música e teatro para comemorar os 35 anos do cinema da URGS. Inaugurada em 22 de abril de 1987, a Sala Redenção está localizada no campo central da URGS, da Universidade. Eu converso agora com o Vitor Souza sobre essa programação comemorativa. Vitor, seja bem-vindo aqui ao Estação Cultura. Bom, essa programação vai misturar todas essas artes e como é que ela vai funcionar? Oi, tudo bem? Muito bom estar aqui espalhando a palavra da Sala Redenção. A mostra Cinema com Vida, então, como tu falou, surge dentro dessas programações em relação aos 35 anos da Sala Redenção, que, ao longo desse ano, teve várias mostras com temas relacionados a aspectos que envolvem o cinema universitário e como ele se integra dentro do meio cultural da cidade e da universidade. E a mostra Cinema com Vida, ela enfoca justamente nessa relação do cinema com as outras artes que se fazem presentes, às vezes, no cinema. Então, como o nome já diz, Cinema com Vida, é justamente a Sala Redenção convidando essas outras artes, como a literatura, a música, a dança, o teatro, para aparecerem, se fazerem presentes no espaço da Sala Redenção, através de várias produções diferentes. E também tem esse aspecto do Convida, no sentido também de trazer essas vivências diferentes para a sala. Então, 90% das sessões vão ser com debate, é uma amostra com bastantes debates e muitos convidados e convidadas que trazem justamente essas perspectivas bem pontuais de cada uma dessas artes e como elas se atravessam com a sétima arte, o cinema. Então, mais do que botar simplesmente na tela, por exemplo, filmes que tenham uma perspectiva a partir da literatura, ou a partir da música, vão estar por lá pessoas dessas áreas também para trocar uma ideia, para conversar e para estar falando sobre essas realidades. Como é que vai funcionar alguns desses inconstantes? A programação é bem extensa, mas você trouxe alguns destaques por áreas. Sim, eu trouxe até uma colinha, porque são muitas coisas, mas a gente tem, por exemplo, hoje, agora segunda-feira, às sete horas, a gente começa a mostra com o filme System K, do Renaud Barret, que é um filme da República Democrática do Congo. Esse filme passou no início do ano na sala e foi bem importante, o público ficou bem impactado, então a gente vai fazer uma sessão desse filme com um debate com o pessoal do Turmalina, que é um coletivo de artistas negros aqui do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, que trabalham também com música eletrônica e artes visuais, então vai dialogar com as artes visuais. Tem também uma sessão de dois curtas feitos por dramaturgos do teatro, tem o Mistério de uma Barbearia, feito pelo Bertold Brecht em 1923, também vai ser exibido junto com um filme chamado Film, que é de 1965, que é do Beckett. Esses dois filmes mudos vão ser acompanhados de uma trilha musical ao vivo, do produtor musical e DJ, o Marcelo Lozzi. Também sobre a música, a gente vai ter o documentário da Paula Gaitan sobre o Arrigo Barnabé, que é o filme do ano passado também. Essa sessão vai ser acompanhada de uma conversa com a diretora e o músico, uma conversa remota que vai ser transmitida na tela da sala. Também, a partir da literatura, a gente tem um projeto do pessoal do Instituto de Letras da URGS. Que é um parceiro também, não é? Que é um parceiro da sala, que está esse ano elaborando uma jornada extensionista em homenagem ao centenário do José Saramago, escritor português. Então, vão ter duas sessões relacionadas a isso. Uma é a adaptação recente do Ano da Morte de Ricardo Reis, filme do ano passado, do João Botelho, que vai ter uma sessão no dia 18 de outubro, comentada pela professora Regina Zibberman. E o Ensaio dos Intermitentes, que é uma adaptação do Intermitências da Morte, outras obras do Saramago, que foi feita pelos estudantes da Casa de Teatro de Porto Alegre. E também vai ter uma sessão com debate. E também, relacionando o teatro, vai ter uma versão adaptada para o audiovisual do espetáculo Projeto Lilith, que é um espetáculo de performances com temática feminista, com viés decolonial, que vai ter também uma exibição seguida de um debate com o pessoal do Coletivo Quântico, que é quem elabora esse projeto. A programação é extensa, e o pessoal pode encontrar ela íntegra lá no site da Difusão Cultural. Então, www.urgs.br barra Difusão Cultural. Toda a programação é gratuita, então o pessoal é só se organizar e chegar. E as sessões acontecem de segunda a sexta, às 15h e às 19h. Então, de hoje até 31 de outubro, todo mês de outubro, acontecendo a Mostra Cinema com Vida, lá na Sala Redenção da URGS. Victor, obrigado pela tua presença aí, e parabéns pela programação, e parabéns para a Sala Redenção da URGS também. Eu que agradeço, apareçam na Sala Redenção, como tu falou, já tem sessões diárias, sempre gratuitas, e é isso aí, fica o convite sempre importante, o pessoal que frequenta, está sempre lá, e o pessoal que não conhece também, a sala está sempre aberta, para o pessoal que quiser conhecer. Vale ressaltar que a Sala Redenção da URGS, dentro da URGS, mas ela é um veículo de extensão cultural, e de uma relação da URGS com a comunidade, não só a comunidade acadêmica, mas com todo o entorno, ou seja, com toda a população de Porto Alegre e do Rio Grande do Sul. Certo, Vila? Exatamente. Obrigadão, cara. E a gente segue aqui com Estação Cultura, lembrando que na quinta-feira, o duo Julia Pezzi e Rafael Lopes se apresentam no Café Fonfom, mas antes, eles apresentam aqui no Estação Cultura, então a gente ouve música agora. Estação Cultura Estação Cultura Estação Cultura Estação Cultura Estação Cultura aqui, através, vem apresentando ao longo deste ano. Para falar sobre isso, estamos aqui com a Tânia Farias, idealizadora desse trabalho que ocupa a terreira da tribo com atividades diversas, gratuitas, híbridas e acessíveis e seguem aí ao longo do ano também. Tânia, seja bem-vinda mais uma vez aqui ao Estação Cultura. Tudo bem, Tânia? Tudo bem, Benício. É uma alegria estar aqui mais uma vez. Bom, e esse projeto, ele está acontecendo, né? E como é que ele está sendo estruturado? É uma amostra de repertório, mas ele é mais do que isso também, né? Ele é, o projeto chama Arte Pública, Criação e Formação, Território e Memória. É um projeto que vai se desenvolver nesses quatro eixos, né? E dentro, uma das ações do eixo criação é a amostra de repertório do Aenós, que é justamente essa que é a primeira ação do projeto, né? A gente agora ainda tem esses dois trabalhos para apresentar. É o Manifesto de uma Mulher de Teatro e Violeta Parra, uma atuadora, que daí é um show musical. Então, a gente já apresentou Quase Corpos, episódio 1, a última gravação, e também a desmontagem Evocando os Mortos, Poéticas da Experiência. Esses quatro trabalhos fazem parte da amostra de repertório, que é a primeira ação do projeto. Todas as atividades do projeto serão abertas e gratuitas. Como bem gosta, o Aenós é que, através, que faz arte pública há quase 45 anos, né? E a gente ainda tem diversas ações na área da memória. A gente vai estar realizando uma residência em sete territórios culturais, não só de Porto Alegre, mas também Porto Alegre, Triunfo, Maquiné. E a gente vai percorrer as sedes de coletivos teatrais longevos, como a Aenós é que, através, em algumas capitais do Brasil, para acolher as trajetórias desses coletivos e também para discutir a questão da memória. Embora o teatro seja uma arte efêmera, é preciso preservar a memória do efêmero. E existe uma materialidade que vai se constituindo ao longo dessas trajetórias de 30, 40, 50 anos, que pode ser preservada e registrada para os que virão depois de nós. Então, como, na verdade, há quase que zero políticas públicas para a preservação dessa memória, a gente vai estar discutindo sobre isso. Isso vai gerar uma exposição e também um livro, o projeto com os territórios, além de receber todas essas cidades, esses espaços importantíssimos, esses pequenos pulmões de cada uma dessas cidades, vão receber a mostra de repertório do Aenós e também todos virão até a terreira, o nosso território cultural, para fazer uma troca de saberes. E as atividades são sempre abertas à comunidade. Além disso, a gente vai estar realizando uma série de oficinas, abertas e gratuitas, no eixo de formação, e também no nosso projeto, na área de criação, nós vamos estar com um time de estagiários que vão ter um apoio financeiro para se dedicar à criação, que vai ser uma criação com muita aprendizagem. As pessoas vão estar aprendendo tanto sobre o processo criativo como atores, atrizes, atuadores, atuadoras, mas também sobre iluminação, cenografia. Enfim, é um projeto que prevê uma espécie de estágio mesmo para essas pessoas que vão estar se envolvendo. E arte pública porque é uma arte acessível. As pessoas não precisarão pagar para acessar uma série de atividades que vão durar 12 meses, um projeto de um ano inteiro. Ela é sempre pensando que essa arte é pública e é coletiva, pensando o Aenós como um espaço coletivo e pensando sempre no coletivo de uma maneira cada vez mais ampla. Em outros coletivos que não têm espaço para trabalhar a sua memória, o Aenós também está pensando em como trazer isso e colocar isso para outras pessoas cada vez mais amplas. Na verdade, o projeto vai ser um abraço, que vai encontrar muitas pessoas, muitos coletivos e muitos espaços culturais. Por isso tem justamente o eixo dos territórios. É também uma proposta de espraiar essa ideia de arte pública, e que é a arte acessível, porque acontece em espaços que são efetivamente públicos, que acontece no espaço público, na rua, mas que é sempre aberto e gratuito para qualquer pessoa. Falando sobre a mostra especificamente, a performance Manifesto de uma Mulher de Teatro acontece hoje e também na semana que vem. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa performance. Então, eu chamei de Manifesto de uma Mulher de Teatro e falo muito sobre o feminicídio e sobre a violência de gênero no nosso país, para que se compreenda que qualquer mulher, mesmo uma mulher de teatro, convive com violências diárias. Então, quero falar um pouco sobre isso. Isso também foi a forma que eu encontrei para esteticamente, elaborar esteticamente, a experiência de perder uma companheira da cena, que foi a Maria Glória Potonieri Borges, a Magó, que foi uma bailarina estuprada e assassinada no Paraná, e que teve um impacto tremendo na minha vida. Que também sou uma mulher que sofri violência de gênero. Eu tive, no início da minha vida adulta, um estupro coletivo. E, quando aconteceu isso com a Magó, foi como ser violentada de novo. Como é que eu elaboraria isso? Procurei elaborar esteticamente e criei essa performance, que, finalmente, nesse ano, no início desse ano, eu consegui apresentar pela primeira vez. E tem sido muito bacana o encontro, através dessa performance, que é também cheia de canções, que traz a ideia do depoimento e da troca sobre a vida de duas mulheres da cena. A Tânia Farias, que sou eu, e a Magó. E nós temos a apresentação hoje, a partir das 20 horas, e aí, no dia 10, também, às 20 horas. Às segundas-feiras, tem a performance agora, hoje e na próxima. E aí tem uma apresentação também amanhã e na próxima semana, no dia seguinte, tem outra apresentação. Nessas próximas duas terças-feiras, amanhã e na próxima, tem o show musical Violeta Parra, uma atuadora, que são as primeiras apresentações desse trabalho com banda. Eu fazia antes com o Mário Falcão, que é um músico e compositor muito bacana, gaúcho. E agora eu estou lá acompanhada pelo Carlos Eduardo Falcão e também o Johan Alex de Souza, além do Mário Falcão. E está muito bonito. A gente apresentou, na semana passada, em São Paulo, também o show. E tem sido uma experiência muito bacana. E tem aniversário amanhã da Violeta, então vai ser uma apresentação bem especial, a apresentação de amanhã. Eu convido a todos a essa celebração dessa grande cantante, compositora e pesquisadora da música latino-americana, que com certeza é mãe de muito disso que nós gostamos na música latino-americana. Bom, e todas essas apresentações são com entrada franca, né? Então, o endereço da Terreira da Tribo vai aparecer aí na tela, aí, para quem não sabe, Rua Santos Dumont, 1186. E também mais informações no www.oinoisaquitravês.com.br. A programação completa, o pessoal pode pegar por lá. Tânia, obrigado pela tua presença, parabéns pelo trabalho aí. E a gente segue falando aí, na medida do possível, sobre toda essa programação, certo? Eu que te agradeço aqui o convite para estar aqui. E até a próxima. Bom, a gente vai agora para um rápido intervalo, é bem rapidinho. Em seguidinha, a gente já está de volta com a música do Duel, Júlia Pezzi e Rafael Lopes. Como eu disse, é um instante só, e a gente já está de volta. 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 de música instrumental com obras de jazz e música brasileira no Café Fon Fon na próxima quinta-feira. E a estreia desse encontro nos palcos, é isso, Rafael? Tudo bem? É isso aí, tudo bom, Domício? Uma alegria estar aqui conversando com vocês. A gente já está de volta. 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 junto e buscando fazer esse diálogo entre os instrumentos para deixar um resultado interessante para quem está curtindo aí. Deixa a Júlia falar um pouquinho também. Júlia, como é que está funcionando para ti? Justamente, são texturas bem diferentes e vocês têm trabalhado justamente essa ideia das texturas. Isso. Olá, tudo bom? Obrigada pelo convite. Então, tem sido um desafio, mas tem sido um desafio muito prazeroso. Eu e o Rafa, a gente tem se encontrar ao longo desse ano e tem pensado, bom, como que a gente pode fazer com que esses dois instrumentos em diálogo proporcionem uma experiência interessante para as pessoas também. Quais são as múltiplas formas que a gente tem de ter essa conversa entre os instrumentos? Então, a gente tem testado coisas diferentes, tem experimentado fazer, abrir vozes em alguma música, eu faço a melodia, o Rafa faz. A gente tem testado coisas e tem curtido resultado. Bom, e a ideia de estar tocando músicas que não são necessariamente músicas instrumentais, né? Estão trazendo para o repertório músicas com melodias já conhecidas ou canções, né? Na realidade, né? Sim, aconteceu isso com a música Espaço, do Vitor Ramil. Foi uma... acho que foi uma ideia tua, né, Rafa? A simbiose. O Rafa, que estava com o seu microfone, disse que o Rafa já nem lembra mais de onde veio, mas enfim. Mas, é, a gente gostou dessa proposta também de transformar em instrumental uma música que é conhecida das pessoas e que tem essa estética do sul, né? Acho que isso é uma coisa que fomos notando que perpassa nosso repertório, de ter a dita estética do frio, assim. Então, é engraçado quando a gente fala, ah, um show de jazz, mas jazz é muita coisa, né? Eu acho que a gente tem o nosso recorte e está ficando bem, bem legal. Bom, esse recorte, para quem quiser responder entre vocês dois, tanto o Rafael quanto o Júlia, esse recorte teria mais que cara, assim, precisamos dizer que é a cara de vocês, mas essa cara de vocês se aproxima com o quê? Rafael, se for falar, pega o microfone, por favor. Olha, eu diria que é um som instrumental contemporâneo, assim, que a gente procurou ligar esse repertório de outros compositores estrangeiros, como o George Vinson, o Pat Martini também, o Charlie Hayden, que é contrabaixista, com o nosso trabalho, né? Tanto o trabalho autoral quanto o nosso trabalho de arranjo e da nossa prática musical, que é muito voltada à brasilidade e latinidade também, né? Então, a gente procurou linkar essas coisas nesse nosso repertório. Essa foi a proposta. Pois é, vocês desenvolvem trabalhos autorais e, nesse momento, nesse show, esses trabalhos autorais vão aparecer também? Uma pitada vai sempre aparecer, vai sempre aparecer, mas já é um formato diferente. No caso, não é. Quem vai, quem for comparecer lá, todos os convidados vão ver um trabalho totalmente inédito, assim. É um trabalho totalmente novo, mas mais as formas de tocar do que as próprias composições, podemos assim dizer, né? Sim, acredito que sim. Tem músicas do Rafa no repertório também, mas a gente também elaborou o repertório mais do zero, né? O Rafa trouxe algumas sugestões, eu trouxe outras e a gente foi construindo. Então, é um show que nenhum de nós nunca fez, assim. Então, um show completamente inédito, né? Pelo Du, o Du, Julia Pezzi e Rafael Lopes. Quinta-feira, 21 horas, lá no Café Fonfona Vieira de Castro, número 22. Ingressos no local, acho que antecipados também pode, tem como conseguir comprar? Pois é. Eu acredito que tem no Simpla. Simpla, também tem uma olhadinha lá. Então, enquanto vocês se preparam aqui para fazer mais uma música para encerrar o Estação Cultura, eu vou me despedindo de vocês, então podem ir soltando o microfone aí. Então, vamos fazer o seguinte. Estamos recém no começo da semana, recém segunda-feira, tem muito Estação Cultura aí pela frente. Então, amanhã, a partir das 6 horas da tarde, a gente está de volta com mais um programa inédito. E o programa de hoje vai encerrando com um pouquinho mais do Du, Julia Pezzi e Rafael Lopes. E amanhã a gente está de volta, certo? Com vocês. E amanhã a gente está de volta. 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 E amanhã a gente está de volta.